Eu não conseguiria escapar Das garras do professor não conseguiria mudar Das algemas do pecado acorretar Das algemas do professor não conseguiria mudar Não conseguiria mudar Essa mudança em meu viver Se não fosse o valor Se não fosse assim Se não fosse ele Liberdade eu achei Em Jesus encontrei Mas a cruz foi a porta Liberdade pra mim Eu sei que ele não vivo Eu não abro e ele me abro Não importa nada mais Que seria de mim Se não fosse assim Se não fosse Jesus Sua porta e na cruz Sua porta e na cruz Onde estaria Eu não iria dormir Mas foi ele Foi ele Foi Jesus 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 Encontrei Mas a cruz foi a porta Liberdade Pra mim E a cruz Eu Sem Ele Não vivo Eu Amo Ele E E Se Ele Se Não fosse Assim Se Não fosse Jesus Sua morte Trai-nos Onde Esta Enviada Que Poderia Aguardar Mas Foi Ele Todos Em Ele Amor Jesus Amigo Imagina você levantou hoje e o cara amanhã, respirou? Está aí sentado no banco, o fôlego de vida cheio de saúde Aleluia Agradeça a Deus, diga bem Jesus, obrigado pelo povo de Deus Aleluia Aleluia Agradeça a Deus